Neste prédio no bairro Bonfim funciona um ponto de apoio às pessoas desabrigadas pela enchente. Aqui tudo é organizado e cada espaço tem uma função. No primeiro andar ficam as doações, água e brinquedos. No segundo estão roupas e calçados, tudo separado por tamanho pelas voluntárias. Aqui a gente apoia as pessoas, a gente ajuda como pode, né? Como a gente não pode com dinheiro, a gente pode fazendo a separação das roupas, calçados, alimentos. O projeto é do Johnny, atual campeão gaúcho e vice-campeão brasileiro de crossfit. Ele mobilizou familiares, amigos, atletas, patrocinadores e alunos para arrecadar toneladas de alimento. Mais de 40 mil pessoas já foram beneficiadas. A gente produz hoje mais de mil marmitas por dia, né? Então isso causa um impacto muito grande nessa parte de alimentação e a gente não quer parar, a gente quer continuar com esse trabalho. Dona Jaci encontrou roupas e alimentos para a família desabrigada em Eldorado do Sul. Todo esse tempo aí de chuvarada e tudo, eu não tinha roupa, não alimento, nada, né? Então aí eu vi, eu soube desse ponto aqui, aí eu vim aqui para conseguir, como eu consegui com vocês aqui e tudo, a roupa para eles, roupa para todos eles, calçado e alimento em leite, e para o nenenzinho também prematuro, que não tem condições da gente comprar o leite para o neném. Agora a ideia do Johnny é ajudar as pessoas de forma permanente. Ele criou o Instituto Recomeçar. Além das doações, aqui haverá oficinas de capacitação. O Instituto terá cursos profissionalizantes e aulas de esporte. Cozinhas comunitárias serão montadas nas regiões mais atingidas. É poder gerar o próprio sustento em casa, tanto na parte de barbearia que pode abrir, ou fazer bolo, produtos, então isso é muito importante, tá? A gente escuta muitas histórias aqui no dia a dia, a gente se emociona muito. Eu sou um cara muito emocionado, já vou ficar aqui agora. Então, é gratificante como eu falo, né? A gente recebe brinquedos, entrega para as crianças, a gente entrega a cesta básica para quem não tem nada, e ganha abraços, ganha um obrigado, e isso não tem trabalho que pague, assim, não tem. É incrível. Doar é um ato de gratidão!